A Saudade A Saudade A tua vida vai ser um só pesadelo Amor desfeito no passado e concluído E hoje quando estou quase esquecido Arrependida de tudo isso ter feito Não tem um travesseiro que dê jeito Nem carinho que ele possa calentar E a melodia que você ouve cantar É mais um hino machucando a sua dor Eu quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar Eu quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar Teu desespero é um convite pra loucura Maldito espelho lhe mostrando envelhecida Parecendo uma coisa assim sem vida A flor do trampo que o orvalho não caiu E o desejo que por mim sempre sentiu Lá vem de santo sem você poder amar E o sujeito quer ficar no meu lugar Só vai lhe dar raiva até de desamor Quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar Eu quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar I, por favor, eu quero ver você deixar o meu amor E eu quero ver você deixar o meu amor Eu quero ver você deixar o meu amor A CIDADE NO BRASIL